Tá piscando aqui a luz, tá? Ei Abidel, tá gravando aqui a GoPro? Bora Luiz, dá pra um bucayá aqui Luiz Vamos botar? Ok, lá? Sim, foi, já tem Demais, demais, demais E a correnteza também, muito forte E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como é que é? O que é? Lá vem o Alã! Lá vem o Alã! A 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